É perigoso despertar as pessoas dos seus sonhos Me sinto só Mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando um caminho pra seguir uma direção Respostas Um minuto para o fim do mundo Toda a sua vida em 60 segundos Uma volta no ponteiro do relógio pra viver O tempo corre contra mim Sempre foi assim e sempre vai ser Vivendo apenas pra vencer a falta que me faz docente De olhos fechados eu tento esconder a dor agora Por favor, tenta Eu preciso ir embora Porque eu estou com você Se o meu mundo acabar Pelo chão, sobre os meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Volto o relógio para trás Tentando adiar o fim Tentando adiar o fim Tentando esconder o medo de te perder quando me sinto assim De olhos fechados De olhos fechados eu tento enganar meu coração Fugir pra outro lugar em uma outra direção Porque quando estou com você Quando estou com você sinto o meu mundo acabar Pelo chão, sobre os meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Quando estou com você sinto o meu mundo acabar Pelo chão, sobre os meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim 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 do mundo Tchau, tchau.